Quando a lua ilumina as cercanias A ternura e a poesia tomam conta do sertão Eu fico horas debruçada na janela Contemplando a grande tela de infinita perfeição Meus olhos pairam envolvidos na grandeza E se fartam de beleza que Deus nos presenteou Eu me encanto só em pensar que faço parte Dessa imensa obra de arte que a mão divina criou Nesse momento eu sinto alguém do meu lado Quem sabe um anjo encantado que veio dizer amém O próprio Deus, já que sou seu semelhante Vem fazer-me nesse instante um pouquinho Deus também Eu vejo um manto de estrelas cintilantes Como pedras de diamantes, talvez sejam de cristais De vez em quando uma sai do seu lugar E se põe a passear pelos campos celestiais Gotas de orvalho vão caindo no vergel São pontinhos cor de mel que refletem ao luar E se misturam aos pequenos pirilangos Que vagueiam pelos campos sem saber onde pousar Nesse momento eu sinto alguém do meu lado Quem sabe um anjo encantado que veio dizer amém O próprio Deus, já que sou seu semelhante Vem fazer-me nesse instante um pouquinho Deus também Vem fazer-me nesse instante um pouquinho do meu lado Tchau Tchau